Segundo a tradição, o dia 25 de dezembro é comemorado o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Tá, mas o que tem de errado nisso? Na verdade, essas datas eram tradições dos antigos povos pagãos. Pagão na Bíblia significa todo aquele que não adora o verdadeiro Deus. É associado a práticas completamente diferentes que vai totalmente contra a lei de Deus. E nessas datas, aqueles povos veneravam seus ídolos e pra gente é considerado práticas de idolatria. Como diz nos ensinamentos, o Senhor Jesus disse que nós temos que relembrar a sua morte e a sua paixão. Mas não há nas escrituras nada referenciado a sua data de nascimento e nem recomendação para comemorá-la. Ou enfeitar sua casa com luzes ou com árvores, etc. Mas muitos comemoram o Natal. É bonito. É muito bonito os enfeites. O clima agradável reúne a família. Nós queremos que o Senhor Jesus pediu para que nós lembrássemos do dia da sua morte. Que foi o dia em que ele venceu o mundo. E não no dia do seu nascimento. Lembrando que eu não estou falando que é errado. Tá? Tchau.